Federação Nacional Basketball Timor-Leste agradece o esforço da Confederação do Esporte Timor-Leste, onde notifica a sirenia legalidade. Confederação do Esporte Timor-Leste, CDTL, NBH, Nessan, Mahon, na Federação Joutu e Timor-Leste, notifica a legalidade. FEDERAÇÃO NACIONAL BASKETBOL TIMOR-Leste, KFNBTL. NEDUNI, FNBTL agradece o esforço da Confederação do Esporte CDTL, NBH, Nessan, Mahon, na Federação Joutu e Timor-Leste, notifica a sirenia legalidade, e organiza a sirenia legalidade. FEDERAÇÃO NACIONAL BASKETBOL TIMOR-Leste, CDTL, NBH, Nessan, Mahon, na Federação Joutu e Timor-Leste, notifica a sirenia legalidade. FEDERAÇÃO NACIONAL BASKETBOL TIMOR-Leste, notario da Justiça Timor-Leste, e a minha legalidade toma a to governar o esporte, particularmente o esporte para o esporte para o esporte. Entretanto, o presidente CDTL, Macario Sánchez, afirma a cada. CDTL, na sua competência, a to legaliza a Federação IDA, mas, B, notifica a FNBTL, a to BLE reorganiza o esporte para o esporte para o esporte. FEDERAÇÃO NACIONAL BASKETBOL TIMOR-Leste, notifica a FNBTL, a confederação, a to legaliza. Na verdade, CDTL, a to legaliza. Mas, notifica a to reorganiza a fila-fale, unifica a fila-fale, a organização não existe. A to noné, BLE, LORI, BASKETBOL, diacliu. Não é a atividade que tu tens reativa fila-fale. Mas, visito a FNBTL, a FNBTL, para atividades de basquetebol, a nível município, naciónal, e é possível competir a nível internacional, regional. E daí metem a licença. CDTL, em casa, é a féderação nacional de basquetebol timor-leste. Na FEDERAÇÃO BASKETBOL TIMOR-Leste, a FNBTL organiza a atividade de basquetebol e heralara. Se determos gostar de ser satisfeita, a notificação apresenta para a Comissão Nacional do Esporte, onde ela soluciona o problema. Arminda Carvalho, Balbino Gonçalves, reportagem das esportivas. Arminda Carvalho